Boa tarde pessoal, bora animar mais um vídeo hoje. Gente, hoje vou pintar toalhinha de lavabo, tá? Vou dar dica para vocês aí, umas dicas bem legal, bem facinha mesmo, tá? Para quem tá aprendendo, tá? Ó, eu tô com uma toalhinha de lavabo da Dolar, tá? Ó, uma toalhinha boa, tá? E ela é uma toalhinha barata, gente, não é caro. Tô usando, vou usar esse estêncil, né? Esse estêncil aqui é para dar, ó, só assim, um, ficar diferente a toalhinha, né? Aqui, ó, eu vou colocar ele, ó, fazendo uns galhinhos, ó, olha que legal, tá vendo? Tá dando para vocês verem certinho? Então, pessoal, bora animar, bora fazer o de vocês. Essas florzinhas, umas florzinhas simplesinhas que eu tirei aqui, né, de um pano de prato e falei, vou fazer junto com as meninas numa toalhinha de lavabo. Vou usar uma broxinha número 4 da Castelo, tá? E esse estêncil aqui eu comprei no Mercado Livre junto com outros estêncil, outros modelinhos. Tem um vídeo aí no canal, tá? Eu mostrando para vocês os outros modelinhos também. Vou usar, gente, esse verde. Esse verde é o verde seco, eu gosto muito dele, eu acho que é bem legal, tá? É tudo tinta de... para tecido, tá, gente? Que eu uso, tá? Tem pessoas que perguntam que tinta que eu uso, se é tinta própria para tecido, é própria para tecido, tá? Tô com a broxinha número 4 da Castelo, tô tirando o excesso, gente, ó, vou mostrar para vocês, num pratinho descartável, aquelas bandejinhas, né? Ó, eu tiro o excesso, ó, coloquei o verde seco, tirei o excesso. Tem pessoas que me perguntam, gente, por isso que eu explico, assim, né, nos detalhes certinho para a turma entender, o pessoal entender, né? Ó, coloquei o estêncil assim, ó, aí vocês colocam onde vocês achar que vai ficar legal. Eu quero colocar assim, ó, no rumo das flores que tá aqui. Aí eu venho, coloquei o estêncil, eu firmo ele e venho fazendo isso aqui, ó. Ó, vai fazendo assim, ó, tirei o excesso lá no pratinho, né, e venho fazendo isso aqui, ó. Aí vai ficar uns galhinho, né? Aqui tá dando para mim ver o risco, ó, tá vendo? Tá vendo? Aqui tá o risco. Aí eu tiro ele, ó, tirei. Olha lá, fica bonitinho, né? Aí eu venho e coloco de cá, ó. Coloco de cá e venho com a broxinha espalhando, vem assim, ó. Ó, coloquei ali e vai espalhando. Ó, aqui tá dando para ver o risco, ó. Viu? Vem de novo com o estêncil, coloca aqui do lado. Ó, coloquei aqui do lado. Pego mais um pouquinho do verde seco, tiro o excesso aqui no pratinho, né, na bandejinha, e venho fazendo isso, ó, espalhando. Ó, pouca tinta, tá, gente? Não precisa colocar muito. Firmei o estêncil e tô espalhando a tinta. Ó. Tá dando para vocês verem? Ó, vai ficar assim, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou começar, né, fazer a flor, né, essa florzinha. Essa florzinha, gente, é uma florzinha do campo, tá vendo? É uma florzinha bem facinha de pintar. Vamos fazer ela junto, bora animar. Vou usar aqui, gente, um pincelzinho agora, ó. Vou pegar o meu pincelzinho número 6 da Castelo. Gente, pincel é o que vocês adaptar, tá? Esse pincelzinho, eu gosto dele, é, para fazer esses cantinhos, né? Esse aqui, gente, ó, é o 8. Eu gosto mesmo, é do 6. Quer ver? Os dois é bem parecido, ó. Só que o 8 é mais largo. Esse aqui é o 6, ó. Tá? Pincel que vocês adaptar, tá? Aqui, ó, eu vou com o pincelzinho número 8. Vou usar o número 6 para fazer os cantinhos, que o número 6 é mais, mais, é, menorzinho, né? Então, vamos fazer. Vou usar essa cor aqui, gente, o vermelho escarlate. Vou pegar um pouquinho do vermelho escarlate. Ó, gente, essa é a minha tinta, vermelho escarlate. Tá dando para vocês verem certinho. Vou pegar o meu pincelzinho número 6, ó, que ele vem aqui no cantinho e vem fazendo isso, ó. Coloquei a tinta. Quem quiser passar o clareador, gente, na flor inteirinha, depois vai com a tinta. A minha tinta, ela tá bem molinha. Não precisa de eu colocar nada nela. Nem diluente, nem clareador. Eu venho com esse vermelho até aqui, ó. Ó. Até aqui, ó, no meio da pétala. Aí, vocês vêm fazendo isso, ó. Coloquei a tinta e puxei. Vem com o vermelhinho fazendo aqui, ó. Os cantinhos, ó. Ó. Vem com o vermelhinho. Gente, usa aí a tinta que você estiver. Coloquei no tiver esse vermelho. Usa o vermelho que você estiver, que vai ficar bonito. É só misturar as cores, tá? Ó, coloquei o vermelho. E espalhando, ó. Vem aqui, ó. E espalha a tinta, ó. Vem puxando ela, ó. Não coloca a tinta e larga. Venho, coloquei a tinta. E vou dando uma espalhada nela, ó. Tá? Agora eu pego outra cor. Esse aqui é o vermelho vivo. O vermelho vivo, ele é mais clarinho do que esse vermelho que eu tô usando. Que esse vermelho, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o escarlate. Esse aqui é o vivo. O vermelho vivo e o escarlate, ó. Tá dando pra vocês verem a diferença, ó? Vermelho vivo é mais clarinho. Aí eu pego o vermelho vivo. Tô com o mesmo pincelzinho, tá, gente? Ó, vem aqui, ó. Vai misturando essas cores, ó. Aqui, ó, na ponta eu quero ela mais clarinha. Então, eu venho com esse vermelho. Ó, contornei. Vem contornando. Ó. Vai nos cantinho, puxa a tinta. Ó, vem misturando, tá? Vem aqui, ó. Com o vermelho vivo e puxa, ó. Vermelho vivo misturando com o vermelho escarlate, ó. Ó. Tá dando pra ver certinho? Que legal. Vamos animar, vamos fazer o de vocês. Ó, venho com o vermelho vivo. Misturei com o vermelho escarlate, tá vendo, ó? Misturou as duas cores. Mas dá pra ver que na ponta tá mais clarinho, tá vendo? Na ponta da pétala tá mais clarinho. Venho misturando esses vermelhos. Olha que lindo que vai ficando, gente, a pétala, ó. Vai misturando as cores, tá vendo, ó? Retoca, volta retocando, tá? Vem aqui, ó. Contornei a pétala e puxo. Colocou a tinta? Vem misturando ela, gente. Vem puxando ela pra baixo pra ela misturar com o vermelho escarlate, tá? Ó, esse vermelho é lindo. Eu gosto muito, tá? Olha aqui, gente. Vai na ponta da pétala. Ó, coloquei a tinta na ponta da pétala e puxo ela pra baixo pra ela misturar com o vermelho escarlate, ó. Puxa mais, ó. Vem com mais tinta e puxa de novo, ó. Coloquei a tinta e puxei pra baixo. Ó. A tinta tem que misturar. Vai retocando, tá? Pode voltar retocando e vai misturando as cores. Dá pra ver que aqui, ó, no fundo ela tá mais escura, tá? Por quê? Porque nós usou o vermelho escarlate. Um vermelho mais escuro. Agora vocês contornam a pétala e puxam, ó. Vem puxando a tinta pra baixo pra misturar com o outro vermelho, ó. Vai puxando a tinta pra baixo, ó. Vai preenchendo a pétala, tá vendo? Não é difícil, gente. Bora animar, bora fazer o de vocês. Misturei o vermelho. Ó, tanto que fica bonito quando misturou as cores. Mistura as cores, tá? Aqui na pontinha, contornei e puxei pra baixo. Vai misturando essas cores. Vai contornando a pétala certinha, tá? Retoca. Pode voltar retocando. Ó, volta retocando. E puxa essa tinta pra baixo. Ela vai misturando com o vermelho escarlate, ó. O vermelho, vocês usam o vermelho que vocês tiverem, gente. Mas que seja mais clarinho pra aqui, ó. Pra cá ficar mais escuro, tá? Tem que ficar mais escurinho e nas pontas mais claras, tá? Agora aqui, ó, no miolinho, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a cor vinho. A cor vinho, ela é bem escura. Vou pegar um pouquinho da cor vinho. Ó. Vou usar o vinho. Tá? Ó, cor vinho. Vem com um pouquinho da cor vinho. Tô com o mesmo pincelzinho, gente. E faço isso, ó. Com a cor vinho. Eu venho aqui, ó. Fazendo o miolinho da flor, ó. Miolinho da flor, ó. Não coloquei, ó. Coloquei lá. Ó. Agora, eu coloquei aqui. Eu venho fazendo isso, ó. Dando as pinceladinhas, ó. Uma reforçadinha, tá? Ó. Vem com um pouquinho da cor vinho. Dá uma... Uma pinceladinha. Vem dando as pinceladas. Um pouquinho da cor vinho. Pra escurecer mais ainda esse vermelho escarlate. Eu venho com o vinho. Coloquei aqui a cor vinho. E espalhei, ó. Tô dando umas retocadas, tá? Vem dando as retocadinhas. Ó. Dá umas pinceladas. Pra escurecer mais, né? E agora, o que que eu faço? Agora, eu venho aqui, gente, ó. No miolinho aqui, eu vou fazer isso, ó. Eu venho com o pincelzinho zero, zero. Pincelzinho zero, zero. E o amarelinho, amarelo gema, eu vou usar. Eu vou usar o amarelinho gema, ó. E o pincelzinho zero, zero, ó. Eu venho e faço isso. Bastante tinta no pincel, eu venho fazendo assim, ó. Venho fazendo assim, ó. Com o amarelinho gema, tá? Peguei mais tinta no pincel e venho fazendo assim, ó. Dá essas batidinhas aqui em volta, ó. Aqui é a sementinha, tá, gente? Vem com o pincelzinho bem fininho, faço isso, ó. Ó, dá umas pinceladinhas, ó. Pincelzinho fininho. Eu venho, dá umas puxadinhas assim, ó. Agora eu venho, vou colocar agora, gente. Um pouquinho dessa tinta aqui, ó. Ela é uma tinta, é meio sentido, é brilhante. Ela chama... É tipo uma cor ouro. Ó. Ela é bem brilhante. Tá dando pra vocês verem certinho? Ó, eu pego aqui, ó. Com o meu pincelzinho. E venho fazendo isso, ó. Colocando ali, ó. Vai colocando assim, uma sementinha. Ó, vai colocando a sementinha, ó. Vou pegar outro vermelho. Um vermelho, um vermelho mais clarinho. Tô procurando aqui, gente. Um vermelho mais clarinho. Pra jogar aí na pontinha. Na pontinha da pétala. Esse vermelho é o vermelho fluorescente. Tá dando pra vocês verem certinho? Ó. É um vermelho fluorescente. É um vermelho bem bonito. Vou pegar um pincelzinho menorzinho aqui, ó. Pincelzinho menor. Com o número quatro, tá? Ó. Tô com um pincelzinho menor. Peguei esse vermelho aqui, ó. Fluorescente. E vou vir aqui, ó. Na ponta da pétala, ó. Ó. Vem aqui, ó. Na pontinha da pétala. E dou uma puxadinha, ó. Ó. Vem contornando, gente. Bem na pontinha da pétala. Com esse vermelho fluorescente, ó. Eu venho e puxo. Contorno certinho e puxo. Ó. Dando acabamento aqui, ó. Coloquei esse vermelho e dou uma puxadinha na tinta. Coloco aqui, ó. Bem na pontinha. Tô com um pincelzinho fino, né? Um pincelzinho menorzinho. Vem colocando aos poucos, tá? Ó, vai colocando aos poucos. E dá umas pinceladinhas pra baixo, ó. Vem aqui, ó. Dou uma contornadinha. E puxa essa tinta pra baixo. As cores, gente, vai misturando. Tá vendo que bonito que fica? Ó, vem, contornei e puxo. Vem aqui na outra pétala. Tá? Coloquei a tinta, ó. Coloquei a tinta. Contornei aqui a pétala. Aí eu puxo ela pra baixo, ó. As cores vão misturando, tá? Ó. Vem aqui, contorna a pétala. Ó, vem assim, contornando. Vai com cuidado pra não rebocar. E puxa, ó. Tinta vocês vai colocando aos poucos, tá? Ó. Agora eu vou fazer, gente, uma gotinha de água aí pra vocês verem. Ó. Vou pegar a cor vinho, com o pincelzinho número zero, zero. Tô com o pincelzinho zero, zero. Faço assim, ó. Uma gotinha, ó. 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 Vem fazendo essa gotinha, ó. Ó. Vou pegar a cor branca. Vou pegar um pouquinho da cor branca. Tô com o pincelzinho bem fininho, cor branca. Eu venho e faço isso, ó. Pego um pouquinho da cor branca e venho aqui, põe um pinguinho. Venho, dou uma contornadinha aqui, ó. Ó. Pra fazer essa gotinha, ó. Venho aqui, ó, fazendo risquinho, tá? Ó. Que essa gotinha caiu, né? Tiro o excesso aqui, ó. Limpei o pincelzinho, tirei o excesso. Aí eu venho aqui, ó, fazendo assim, ó. Dando uma espalhadinha, ó. Ó. Deu pra entender certinho? Gotinha? Aqui, gente, se vocês quiserem que destaca mais, é só colocar branco. Vem com o branco. Ó. Vem com o pincelzinho 00 ou 00 e vem fazendo assim, ó. 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 A cor branca, ela destaca mais, ó. Pra fazer essa sementinha, eu venho aqui, ó. Dou uma retocadinha, ó. Jogando, é... Fazendo a sementinha, né? Colocando a sementinha. Ó. Vai fazendo assim, ó. Se quiser que destaca mais, tá? Aí fica legal também, ó. Dou uma retocadinha, ó. Ó. Joga a sementinha lá. Ó. Vem assim, aos pouquinhos, né? Aqui no meio, ó. Vem também, colocando um pouquinho de sementinha, ó. Ó. Um pouquinho. Aqui, ó, dou umas batidinhas. Ó. Ó, dou umas batidinhas aqui em volta. Aí, ó. Mistura as cores. Ó. Faz esses batidinhos. Ó. Vai fazendo assim, ó. Ó. Tá? Essa aqui, gente, eu não vou fazer junto com vocês. Porque vai ser igual. Vai ser da mesma cor dessa, tá? Então, quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não é inscrito no meu canal, bora inscrever, bora animar. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Fica todos.